Olha, é interessante como esse jogo tem um menu redundante, com a tela de cima sendo um menu normal e a tela de baixo sendo uma tela de toque, os dois representando a mesma coisa de uma maneira diferente. Isso é certamente notável. Eu não consigo seguir em frente, eu não sei porquê. Isso significa que eu tenho que se sentar pra cá? Ou? Sim. Não estava preparado pra ter uma animação inteira ali só pro Kirby sair dali, mas ok, eles realmente sentiram a necessidade de ter feito aquilo e eu absolutamente aprovo isso, mas enfim, música de Amazing Mirror acontecendo aqui. Meu, tem... Sei lá, parece que o lag é grande aqui quando você se mexe com o Kirby, mas tipo, aí você aperta qualquer outro botão e ele simplesmente funciona normalmente como deveria funcionar. É esquisito. Muito esquisito, sem dúvida alguma. Ok, ah, coi! Eu ia justamente dizer que aquele ninja não tinha enganado ninguém e não me enganou, mas deu certo mesmo assim de qualquer maneira. Eu estou profundamente decepcionado por ter sido atingido ali. Ah, quer saber? Eu estou interessado em conseguir bombas, sinto muito, ninja, você consegue atingir bem de longe, etc. Aquilo não me deu bombas, quer saber? Deixa pra lá. Só porque um inimigo joga algum projétil que explode, não significa que ele te dará habilidade bombas. Meu, nunca fico confortável com... Eu nunca fico confortável com fases em Kirby que são realmente abertas, etc. Porque você simplesmente sente que eles vão pensar em esconder algo de uma maneira realmente ingrata e injusta. O que aparentemente não aconteceu aqui, mas... Ok, tudo bem. Vamos seguir em frente sem poder nenhum. Loading realmente esquisito aqui. Meu, vejo esses inimigos e... Sei lá, eu penso que deveria existir algum poder... Ah, ah, ah! Sinto que... Ok, você não pode devorar esses inimigos. Pode se saber. Sinto que deveria existir, sei lá, um... Poder de tapete mágico, ou pelo menos sei lá o que... Ah, forma de planária? E é, quer saber? Forma de planária. Acho que isso é correto e justo aqui. Ok, beleza. Eu queria bombas, eu tenho bombas. Tudo está correto no universo. Mas primeiro eu preciso... Eu preciso? Oh, 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 oh! Sério? Você colocou uma alcova aqui... E isso não é nenhum tipo de segredo? Level designers, eu... Estou repleto de dúvidas... Sobre o que estava sendo pensado. A propósito, estou jogando realmente muito bem ali. Mas tipo, estava distraído demais pela alcova ali em cima. Assim como estava... Estou sempre distraído pelo loading. Que é realmente muito mais alto do que deveria ser. E evidentemente esse lugar aqui é feito para você utilizar laser. E fazer o laser sair clicando para todo canto. E eu ia dizer que eu não ia utilizar isso. Mas evidentemente o jogo deixou bem claro. Que é para você utilizar isso ali. Bom? Cheio de propósito o jogo ter dado bomba ali para a gente. Porque agora é hora de laser. E a caça B, eu acho que eles estruturam esse tipo de coisa muito melhor nos Kirby's a partir de Return to Dreamland. De tal maneira que você acaba tendo a possibilidade de, sei lá, recuper... Ahm... Ok. Baú adquirido. Eu sinceramente estava em dúvida ali sobre o que raios deveria acontecer. Mas simplesmente está tudo certo. Meu, laser é basicamente uma habilidade que eu praticamente nunca uso em nenhum chefe. Quando eu jogo Kirby. O que definitivamente é algo notável. Ah, quer saber? Eu vou continuar escavando aqui. E ver o que eu encontro. Porque é tipo... E ali em cima tem uma porta. E aqui tem outra. Qual é a mais alternativa? Eu não tenho ideia. Eu continuo sem ter ideia. Mas... Ei, a gente conseguiu suplex ali. Isso é algo notável, talvez. Hum... Talvez o jogo queira que a gente utilize... Oh, oh, oh! Sim, o jogo quer que a gente utilize suplex. Ah, talvez eu consiga destruir aquilo. Bom, dito aqui como troll, mas... Ok. Maravilha. Mais um adquirido. Ainda só falta o gigantão ali e... Ah, tipo, laser é raro você utilizar por uma quantidade... grande de tempo. Que é definitivamente algo. Ah... Esse... Rato... Definitivamente... Ah! Não estava fazendo um bom trabalho. Uou! Aquele... Peraí, o quê? Ei! Não! Absolutamente não. Nem pensar. Ok, é. Toda vez que você é atingido, você perde um dos negócios ali. O que definitivamente é algo interessante. Mas agora me pergunta, tipo, será que de alguma maneira o MelonDS tem um pouco de lag de botões e causar isso? Não, não tem como. Surcrush Adventure simplesmente funcionou perfeitamente bem. E quer saber, eu sinto que eu estou repetindo algo que eu já disse no último episódio, mas a verdade é que eu nunca vou... Oh! Isso funciona com os Scarfes? Isso não parece com o tipo de coisa que deveria acontecer. Tipo, sei lá, ver o que essencialmente é o Kirby sugando normalmente um inimigo funcionar perfeitamente contra o Scarfes e, sei lá, tem algo super errado sobre isso. Mas é... True, eu não sei se é uma... Peraí. Tem mais coisas aqui. Ok, você pode jogar pra cima, você pode jogar pra baixo, mas não em outras direções. Eu cometi um erro. Ok. Erro cometido ou não, eu posso simplesmente deixar ele reaparecer ali e pronto. Perfeito. Uou! Aquilo teve um loading. Carregar o poder, isso é hilário. Hilário e preocupante simultaneamente, mas... Tá bom. Porque isso aqui é a porta mais difícil de se entrar no mundo inteiro. Boa pergunta. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? E eu repito mais uma vez, qual era o propósito daquilo? Ahn, esconder um baú e... Dá a aparência de ser um quebra-cabeça sem quebrar realmente nenhuma cabeça ou ter a remota possibilidade de quebrar a cabeça, mas tudo bem. Tinha placas ali. Placas indicando o que exatamente é um mistério para todos, especialmente para mim. Ei, a gente tem aqui esse inimigo caixa, que agora, nesse jogo, tem sua própria habilidade que não existia antes. Tipo, uma das raras habilidades novas que existem nesse jogo. Você consegue magic, que permite que você faça isso e que você faça isso, mas você tem que deslizar primeiro. Aparentemente, o que é bizarro. Ahn, essa habilidade não estava em algum dos jogos do Kirby modernos. Eu não sei. Mas é, isso é certamente algo que parece que seria bom contra chefes. Eu acho que provavelmente tem alguma outra habilidade... Não, 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 não. Eu tenho que liberar uma habilidade específica para ver realmente isso. Eu não sei se o jogo ali sequer demonstrou ali todas as habilidades que isso aqui tem, mas tudo bem. Simplesmente... Cartas e pombos para todo mundo. E agora eu me pergunto, de onde exatamente o Kirby está atirando todos esses pombos? Esses pombos ordinários do planeta Terra? Pera aí um momento. Já estamos aqui. Sinto que faltou um baú. Mas, hein? Não, eu quero minha habilidade. Na verdade, aquele rato simplesmente ficou ali no meio do caminho e decidiu ser um problema. Sai daqui. Ahn, quer saber? Vamos simplesmente terminar a fase. Eu casualmente ignorei alguma coisa ou isso aqui é uma fase que só tinha dois baús? A resposta é... Que essa fase só tinha dois baús. Ok. Eu simplesmente não tinha prestado atenção suficiente antes de seguir em frente. Um pouco de preocupação aconteceu, mas, felizmente, não tinha motivo disso. Olha, sinto que, sei lá, você deveria ter a habilidade de arbitrariamente transferir seus poderes para bolhas e... Sei lá, eu acho que o equilíbrio do jogo não seria muito prejudicado se você fizesse isso. Pra falar a verdade, eu acho que isso objetivamente tornaria o jogo melhor, porque diminuiria a repetição caso você estivesse numa zona que exigisse algum poder específico e você não tivesse o poder específico e, consequentemente, teria que fazer uma fase mais de uma vez. Isso seria, pra falar a verdade, isso seria algo bom de se utilizar em algum tipo de home hack ou algo assim. Por que eu penso que tem alguma maneira de chegar ali pra baixo? Ah, quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Deixa eu simplesmente sair correndo por aqui e pronto. Meu, não, sério, esses pombos causam uma quantidade de dano meio imensa e desequilibrada aqui. Ok, eu poderia utilizar esse guarda-chuva aqui para me proteger e etc, mas... Olha, tem espaço suficiente na tela para o suficiente reagir, ao contrário de que se isso aqui fosse o jogo de Game Boy Advance, o que definitivamente é algo bom que o... que esse jogo tem aqui. Ah, eu acho que o jogo vai querer que... Ah, não. Pensou que o jogo ia exigir que a gente utilizasse Cupid? Definitivamente não é o caso. Ah, deixa eu remover coisas inúteis aqui. Ok, eu tenho que cuspir, aí então pegar, então cuspir, então coletar isso e coletar o baú, que felizmente foi priorizado ali. Ok, perfeito. Tem algo ali sobre a estrutura daquela área que meio que sugere que teria uma porta escondida ali, mas eu não tenho certeza. Eu só tenho dúvidas. Oh, oh. Ferramentas cortantes... Oh, peraí, cartas são cortantes. Yeah! Peraí, isso não significa que tipo... Quer saber, Magic? Magic, eu acho que tem potencial de ser uma das habilidades mais versáteis do jogo inteiro. Ah, o que vai ser mais verdade é provavelmente quando eu adquiri o Scroll, que vai dar a habilidade extra. Oh, 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 oh. Eu não tive tempo para reagir. Por favor, dê respawn, por favor, dê respawn, por favor, reapareça. O quê? O quê? Yeah! Agora algumas das irritações que eu tenho com esse jogo são expostas. Aqui, melhor. Oh, meu Deus. Aquilo mil... Ah, quer saber? Tanto faz. Eu estou simplesmente indignado. Oh, peraí. Ah! Yeah, yeah. Perfeito. Zup. Perfeito. Ótimo. Ah, peraí. Deixa eu dar uma misturada aqui no liquidificador nisso. E agora a gente vai ter que fugir bem rápido. Ah, meio complicado você ter que tirar as mãos do controle e depois colocar tudo de novo. Isso foi estúpido. Isso foi profundamente estúpido. Oh, meu Deus. Bom, isso foi certamente uma sequência de eventos... Quer saber? Tô nem aí. Tô nem aí. Eu vou... Você perde se você demorar demais. Oh! Ok, então. Mais uma mecânica de frustração extra aqui em Kirby's Quick Squad. Ok, tudo bem, mas... Tanto faz, tanto faz. A gente vai ter que refazer a fase novamente. E agora eu sei o que fazer. Ah, eu não tenho mais Magic, né? E nenhum inimigo que concede Magic. Ah, tudo bem. Tornado para todos. E se eu precisar cortar alguma coisa, eu vou simplesmente utilizar Cutter feito... Feito alguém que não tinha Magic. Ok, eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado para conservar... conservar quando possível a habilidade Magic, simplesmente devido à sua versatilidade e por acreditar que ela vai se tornar mais versátil ainda no futuro. Porque assim eu tenho que trocar menos coisas. Ok, o jogo dá o Cutter de graça aqui para a gente. O que certamente é ideal. Na frente a gente vai... Oh, yeah! Como vocês podem perceber aqui... Ah... Ahá! Isso é o ideal. E agora a habilidade Cutter está gigante também, a propósito como vocês podem perceber e você ter um controle melhor sobre ela. Ok, Cutter... Nesse estado, provavelmente é bem melhor do que o Cutter normal. Mas aí... Yeah, eu acho que no Let's Play de Kirby and the Forgotten Land, em algum momento eu disse alguma coisa sobre... Oh, primeiro jogo no qual habilidades são melhoradas em Kirby. Ignorando esse jogo que pode ser dito... Que... Foi o primeiro... Ok. A fazer esse tipo de coisa. Mas... É... Eu não sei. Tipo... É meio diferente a situação... No Forgotten Land. Eu vou precisar... Quer saber? Eu vou manter o guarda-chuva. Só porque eu acho que isso vai ser importante. Meu, eu estava correndo aqui, mó na pressa, etc. Sendo que o rato mais lento do mundo era quem estava tentando me roubar ali. Absolutamente patético ter que perder tempo ali. Mas tudo bem. O importante foi ter recuperado todos esses baús. O mapa secreto, inclusive. O mapa secreto, inclusive. O mapa secreto é extra importante. O mapa secreto, mais lento do que é o mapa secreto é o mapa secreto. E nós temos bolhas. Quer saber? Bolhas! Eu... Potencialmente seria útil para guardar coisas para lugares seguintes, etc. Mas eu acho que nunca é realmente importante para você precisar de coletar alguma coisa. Eu digo completamente sabendo que eu possivelmente vou me arrepender do que eu estou dizendo aqui Ok, o Kirby simplesmente não é pesado o suficiente pra cair por ali Mas isso sugere que se a gente for pesado o suficiente, nós ganharemos coisas ali Sugere que Steel está nessa fase e isso não é uma sugestão que me deixa muito feliz Ok, tudo bem, está na hora de trocar de personagem Ok, com Fire eu posso... Essa é a habilidade Eu posso mirar um pouquinho o fogo Essa é a habilidade de scroll que você adquire Olha, tem algumas coisas nesse jogo que simplesmente foram colocadas só porque não tinha muita ideia Do que seria melhor se colocar que a atividade estava baixa naquele dia na Hall Ok, chama de... Eu sabia, eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu senti Que teríamos isso E olha só Bom Nós temos um ponto de interrogação e... Oh E agora a gente vai ter que subir Extremamente lentamente Ao propósito, meio que incrível que o Kirby mantém as bochechas rosadas, mesmo sendo feito completamente de metal aqui. Isso é, tipo, uma característica importante de identificar a sua face. E provavelmente isso é o tipo de coisa que, sei lá, alguém especificamente supervisionou o jogo e disse não, 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 peraí, peraí, tá faltando as bochechas. As bochechas estão faltando, isso deve ser corrigido. Eu realmente deveria estar com metal aqui. Eu me sinto feito um idiota. Quer saber, eu me sinto tão idiota que eu vou simplesmente desafogo, porque... E aí, olha só, você pode simplesmente cortar um monte de coisa aqui e você simplesmente sabe que vai ter alguma coisa escondida aqui. O jogo não faria isso desse jeito se não tivesse... Oh, oh, olha só. Certamente. Yeah, com certeza. Ufo. Ok. Eu sabia que a gente teria isso aqui, mas eu não imaginava que seria um ufo. O quão útil isso potencialmente será? Boa pergunta. Vamos continuar combinando. Ok. Will. É. Peraí. O que aconteceu com o ufo? Ele desapareceu. Mas, hein? Porque ele ficou na tela tempo demais. Eu? Estou triste. Ok. Se o ufo for exigido para eu coletar alguma coisa nessa fase, eu vou ficar realmente frustrado. Oh, não. Então, isso é exatamente o que o jogo vai fazer, na verdade. Yeah. É exatamente o que está ocorrendo aqui. Oh. Ah, não sei. Talvez. Ah, quer saber? Deixa eu dar uma retornada. Talvez a porta não tenha desaparecido ali. Eu não cheguei a prestar atenção nisso. Mas, por isso, eu quero ver como eu... Não. O jogo simplesmente faz a porta desaparecer para impedir você de retornar. Tipo... Ah, jogos do Kirby. Acho que seriam significativamente melhores se... Ok. Eu cometi um erro. Um erro incorrigível. Yeah! Como vocês podem observar ali, eu teria que sugar aquilo para fazer o balto atravessar e eu simplesmente não tenho condições de fazer a tal coisa aqui. Mas, eu consigo... Yes! Ok. Isso deu tudo certo. O disco voador não era necessário. Isso era bem menos complicado do que eu imaginava. Ah, ok. Tem um espaço ali embaixo. Isso é o que importa. Está na hora, gente. E rápido. Ok. Essas partes de corrida aqui, meio que provavelmente foram pensadas porque Gourmet Race existe. Ou não. Lembre-se, se você demorar demais, você perde o baú. Isso é algo importantíssimo de se ter em mente. Ei, ei, ei. Você aqui? Adeus. Eu quero o baú. Eu preciso do baú. Nem tente. Ok. Ele simplesmente não sabia o que estava acontecendo ali. olhando de um lado para o outro com absoluta confusão em sua mente. O fato de ele estar utilizando o óculos escuros ali provavelmente atrapalhava, mas, sei lá. Não sei. Esse lugar aqui, por estar nas nuvens, provavelmente é bem... bem brilhante e etc. E você provavelmente iria precisar de um modo ou de outro disso. Então, eu não sei. Eu não sei. Kirby provavelmente precisaria também de óculos escuros se ele não tivesse já nível passivo de resistência a absolutamente tudo extremamente alto. E a chance de ele não ter resistência a absolutamente tudo passivamente é bem... Fogo ou algo cortante? Oh! Oh, legal! É mais um desses lugares aqui que... Peraí. Ok. Eu acho que eu fiz a escolha correta. Se eu não... Peraí. Eu preciso de fogo. Eu preciso do fogo. Eu preciso? Ok. Se eu não tivesse fogo, eu potencialmente não poderia ter feito ali... Ah, eu absolutamente... Podia simplesmente ter utilizado um Final Cutter ali pra passar, mas... Tudo bem. Tanto faz. Com ou sem Final Cutter, a gente vai seguindo aqui. E no fim disso tudo, um baú. Eu espero. Peraí. Isso é preocupante. Isso aqui é realmente preocupante. Ok, só por exemplo. Ok, beleza. Ir para a direita é o que é necessário pra se fazer e não tem nem motivo nenhum de ir com pressa. Ok. E tem um baú aqui perfeitamente. E nós temos um preview da última parte da fase? Potencialmente. Peraí, deixa eu testar algo. Burning absolutamente consegue destruir aqueles blocos. Ok, isso é uma propriedade que... Quer saber? É meio que rara. A propriedade Breaking quando você utiliza fogo. Normalmente isso é mais pra martelo, pra... Oh, isso não foi inteligente, mas tá valendo. Quando você tá utilizando martelo ou outras coisas, tão faz. Propósito, obrigado. Iiii. Completo atrapalhamento. Não! Quer saber? Tô nem aí. Uh! Fui. Peraí, isso aqui não era uma fase de três baús? Peraí um momento. Significa que aquela... Que aquela porta na esquerda que eu não tomei levava a gente pra algum baú, correto? Sim! Nesse jogo não tem como você ter a menor ideia. É meio incrível, pra ser perfeitamente honesto. Mas, ok, tudo bem. Nós temos Sword. Sword também atravessa bem coisas, e isso é legal, mas... Eu tô sinceramente impressionado com o que aconteceu. Oh! Oh, esse efeito sonoro é absolutamente horrível. Quer saber? Esse efeito sonoro é tão absolutamente horrível, que eu tô começando a achar que é bug de emulação do MelonDS. Alguém jogue isso em hardware para confirmar se o Final Cutter é realmente tão horrível ou não. Ok, tem uma vida aqui. Peraí, só isso? Mas, hein? Peraí, onde fica o baú? Então... Agora eu estou intrigado. Intrigado o suficiente para utilizar Bin. Bin que não tem o seu laser. Isso aqui simplesmente está mais poderoso agora do que estava antes. Tornando Bin uma habilidade meio decepcionante aqui, mas... Onde está o baú? Eu estou completamente bambuseado. O que faz sentido, porque o Kirby está cercado de madeira. Peraí. Oh! Eu sei que a gente não foi pra cá, porque eu pensei que seria um caminho para seguir em frente. Como é que eu deixei isso acontecer? Ok. Eu tenho que fazer isso? Ok. Perfeito. Perfeito. Só não tinha certeza se eu poderia alcançar ou não. Me pergunto se aquilo seria possível com Fire ou não. Mas quer saber, tanto faz ser atingido. Tem um segundo Wadudu ali. Tinha um segundo Wadudu. Ele foi ingerido. E ele está fornecendo poderes adequadamente para a gente aqui. E é isso o que importa afinal. Ok. Hora de simplesmente terminar a fase aqui. Quer saber, eu vou ignorar... Com licença. Eu vou ignorar. Ok. Pode pegar. Esse baú está todo cinza e etc. E eu não estou nem aí. Ah, ok. Notável que a música do Quicksquad não continua aqui se você não estiver sendo perseguido. Essa mente é realmente algo notável o suficiente para eu mencionar ali como algo notável. Provavelmente não. E aí, olha, tem alguns lugares aqui que não tem espinhos mais. E é, as plataformas ficam diferentes conforme alguns dos botões são pressionados. Ah, interessante. Isso mesmo que sugere que... Olha, eu simplesmente não lembro dos nomes dos ratos individualmente, mas... O rato pisando nos botões ali tem efeito diferente do Kirby pisando nos botões. Era isso que eu queria dizer aqui, mas... Enfim. A propósito, belo semi-remix de Orange Ocean aqui para essa fase. Essa fase que só tem um... Que só tem um... Baú. Provavelmente sugere que isso aqui vai ser bem curto. Será que vai ser? Eu não sei. Esse jogo certamente tem umas fases que são bem mais curtas do que parece que deveriam ser. Ok. Ali está o baú. Corrida. Oh, não. Eu não estava preparado para isso. Peraí, eu posso saltar? Sim, eu posso saltar em cima. E é por isso que isso era tão curto. Ok, está acelerando. Oh, o baú voltou dessa vez. O baú voltou dessa vez. Então, por que em outros momentos o baú não voltou? Eu estou realmente confuso sobre algumas coisas aqui. Mas... Agora não estou mais... Bom, eu fui completamente arremessado para Narnia perdendo... os doces ali. Mas tanto faz, porque a minha quantidade de vida já está lá cheia. Então, está ok. Uh, Tornado Scroll. Isso potencialmente vai ser útil no futuro para a gente. Ok. Fogo. Spark. Nós iremos enfrentar o Crackle aqui, não é verdade? É basicamente... Ah, quer saber? Deixa eu utilizar isso aqui e ver o que raios eu consigo. Literalmente nada de bom. A pior coisa que eu poderia utilizar. Ah, quer saber? Tornado parece... Parece bom. Certamente parece bom, mas... Oh, o quê? Sim, o Crackle está aqui. Ah, vai... Espera aí. Isso aqui vai ser realmente uma luta tão fácil com o Tornado. Parece que será. Mas... O nome daquele inimigo é Darosh. Que definitivamente não era quem tinha me perseguido ali, mas tanto faz. Oh, e agora... O jogo está dando alguns high jumps ali para a gente, que provavelmente são bons. Ok. Oh, não era um Crackle coisa nenhuma. É um mecha Crackle falsificado, porque aparentemente é realmente necessário ter uma quantidade absurda de Crackles ou coisa parecida. Mas, para falar a verdade, se eu não me engano, eu escutei em algum lugar que, tipo, só existe um Crackle, na verdade, e ele... E... Aqui não passou perto. E ele existe simultaneamente em todas as nuvens do universo. E é por isso que ele aparece em tantos jogos. O que... Ok. Definitivamente é um momento lore de Kirby ali, mas... Tornado foi uma boa decisão. Tornado absolutamente foi uma boa decisão.